Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui pro canal galera Dessa vez é trazendo aqui Clash Royale galera E esse é o nosso primeiro vídeo aqui de Clash Royale Vou tentar eu acho fazer uma série aqui com esse jogo galera Eu dou gostei, tô jogando aqui faz um pouquinho de tempo só galera Então eu resolvi aqui trazer também aqui pro canal Eu já estava aqui na Arena 1 e passei aqui galera para Arena 2 aqui A gente precisa agora fazer aqui ó 800 troféus aqui pra gente ir para Arena 3 Galera, esse aí eu não ia trazer galera Eu confesso a você, eu não ia trazer esse jogo aqui pro canal Porque buga muito o jogo, às vezes dá uma bugada aí Mas tudo depois galera, eu instalei o jogo para testar no celular do meu irmão Gostei demais do jogo, então eu resolvi aqui fazer alguns vídeos aí pro canal Não sei se vocês vão gostar E agora também eu vou mostrar aqui ó meu deck aqui Meu deck é esse, que eu tô jogando atualmente é esse Mas se vocês soubessem, joga desse jogo aqui também, joga aí também Pode me dar sugestões aqui Qual desse, joga, qual desses decks aqui Eu posso mudar algum desses aqui, botar outros desses aqui ó Tem um esse daqui, aqui na coisa aqui, pra gente colocar aqui no nosso deck principal Tem aqui também pra gente fazer os outros decks aqui Mas deixa eu ver como eu tô utilizando esse deck aqui, que é o segundo aqui que eu deixei Então esse aí, bora com uma batalha aqui ó, tem algum baú aqui pra gente abrir Bora abrir aqui esse baú aqui primeiramente Vem ali, é, 31 de ouro, vem a arqueira Vem aqui, mini, é isso aí é bom, essa ideia é muito bom Esse, esse mini, não sei o que eu não vi, não é direito Mas também eu comecei agora, eu vou aprender aqui com vocês Se vocês souberem dar sugestões aí do jogo Podem dar sugestões aí, ó, bora ver também esse baú aqui ó Bora ver o que que vem ali, vem, vem ouro, vem de ouro Vem aqui também, goblin, esse goblin eu não tô usando Mas o gigante eu uso hein, é uma boa o gigante aí Só vem três cartinhas ali pra gente Tem aqui pra gente dar upload aqui, mas não vem aqui pro Acho que tem que completar alguma coisa ali Por isso que não, vou completar Deve ser isso aqui ó, cartas, a gente tem que juntar cartas dele aí Pra gente subir ele de nível, cara Então, bora aqui fazer um, uma partida aqui Ó, a gente, tem alguma aqui pra gente subir também Esse também, tá bem bom esse, coisa aqui Essa cabana aqui de, de cabana aqui A banda de goblins ali, é muito boa também Eu joguei um tempinho Bora fazer uma batalha aqui Bora ver quem vai vir aí, vai vir em nível 3 também que nem a gente ali Giza, vamos aí contra Giza Bora primeiramente, botar um aqui ó, esse, esse guerreiro aqui E do outro lado a gente coloca aqui, esse robôzinho Bora, a gente já tá com o outro lado ali E pra defender, bora botar aqui essa aqui ó Botar aqui pra defender, bora ali Tomara que tenha muitos atos ali Quase que eles levam ali na nossa torre E lá vem esse, esses, esses, coisinha dele é muito chato hein Vou botar aqui, joga flecha neles aqui Deixa eu ver, mas o que que a gente pode fazer Botar aqui ó, pra defender aqui esse Esse esqueleto assim ó, aqui Deixa eu ver mais, tá lento Nosso elixir ali Não, deixa eu aqui pra ser pra defender Então bora botar aqui Esse dragão, bebê aí, dragão, bebê Bebê, dragão, então bora ver outra aqui ó Bora botar aqui, deixa eu ver que vai vir aqui Se vir a gente coloca aqui esse Nossa, que que isso, isso aí eu não vi ainda não hein Isso aí eu não vi ainda não, esse esqueleto gigante aí Bora botar aqui pra defender aqui ó Esqueleto gigante aí, primeira vez que eu vejo esses esqueletos gigantes deles aí E do outro lado, ou não, desse lado aqui Vou botar aqui pra defender também E nossa, levaram nossa torre ali Gente, é mal demais aqui Nesse vídeo a gente já começamos mal aqui Bora tentar levar essa torre dele Com as flecha Ah, não deu muito certo O ataque pra defender Esse esqueletozinho aqui Bora, 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 bora Bora, levamos dele ali A gente tem que levar pelo menos uma torre dele Uma torre deles, pelo menos isso Esse bebê aqui Bebê dragão pra defender E vai, 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 vai Leva ele, leva ele Bora, conseguimos ali Botar o ataque pra defender A gente só precisa levar uma torre dele Só uma torre dele ali Pra gente empatar com ele E desse lado aqui a gente coloca aqui ó Só pra atacar aqui E pra chamar a atenção do outro lado dele ali Vou botar aqui pra atacar aqui também Bora, bora pra cima dele Com tudo, bora, bora pra cima dele com tudo aí Pra defender, botar aqui esse esqueleto Deixa eu ver mais O que a gente precisa fazer Vou botar com o bêbê dragão aqui desse lado Vou atacar com tudo, bora, tô atacando eles com tudo Tá aqui pra defender Atacar 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 com tudo, acho que tô fazendo doideiro ali Mas vamos que vamos pra cima deles aí Pra pra defender Todo mundo pra cima deles ali Ele tá tentando se defender A gente vai ganhar hein galera Vamos ganhar aí A gente tá ali com duas torres Estamos na torre do rei E eles só tá com Vai acabar Boa, conseguimos ali a vitória ali Conseguimos nossa primeira vitória aqui em vídeo Porque começamos mal ali Começamos, perdemos aí Mas conseguimos aqui dois troféus aqui Dois troféus não, duas coroas né galera Coroas, esse aqui troféus é aqui ó Troféus eu não consigo ali 29 troféus e conseguimos um baú Então esse aí, é galera Eu acho que o vídeo ficou pequeno Nove minutos Eu acho que tá difícil ali Eu tô vendo nove ali Mas, bora mais uma batalha? É, porque a gente ficou da venda A gente perdeu ali A primeira então, bora tentar aqui mais uma Bora aqui pra mais uma batalha aqui Bora ver se a gente consegue essa vitória também aqui Como quem sabe derrotando a torre do rei aí A principal Bora, não esperar Bora botar aqui Pra defender aqui esse mini, mini robo ali E aqui, bora botar aqui pra defender também esse Esse bebê dragão E bora botar o gigante do outro lado Do outro lado a gente bota o gigante Para atacar do outro lado E bora ver o que que ela vai fazer Eu sabia ali, ó Proteger ali Então bora botar aqui também Pra atacar aqui Pra ajudar o nosso gigante ali Deixa eu ver É, vamos derrotar ali Levar o nosso gigante Então bora Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, ó Bora botar Deixa eu botar pra defender Então aqui, ó Botar aqui pra defender Botar aqui também Nossa, ele levou fácil Nossa, é claro Perdemos uma torre ali Eu acho, hein Bora esperar aqui Abrir aqui Bebê dragão Bebê dragão abriu ali Bora levar esse Coisa dele aqui Nossa, o gigante Ele vai levar Nossa torre fácil ali Bora, bora Aparece, aparece Aparece É, eu acho que Esse aqui não vai dar pra gente Perdemos aí Feio É Não conseguimos nem pelo menos Uma Uma coroa aí Vamos perder aí Fácil aí É, perdemos fácil aí Para Para É Mac 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 Deve ser o nome dele É, perdemos aí Mais uma derrota aqui Duas derrotas aí No vídeo É, galera Eu acho que é só isso mesmo A gente conseguiu Só uma vitória E duas derrotas aí Feio Muito feio ali Pra gente Essas duas derrotas Mas no próximo vídeo Bora tentar mais aí Eu quero sugestões de vocês aí De um deck aí Pra gente colocar aqui Pra gente fazer nossas batalhas Galera Esse aqui é o que eu disse A vocês Escutou, ó Deixa aí sugestões aí De deck aí Pra gente fazer batalhas Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social aí, galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui